Tum, tum Que caralho, esse é o meu programa É, esse é o programa Ah, é maluco E depois E depois no próximo episódio Descobrimos A hora na verdade do Woody Legal, legal, legal Eu quero ver outro episódio Ah, não, não, não Peraí, 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 peraí O que houve? Vamos ver o próximo episódio É só isso O que? O programa foi cancelado depois disso Ah, não, não, não Mas a mesa de ouro De uns peixinhos povos Ediramente era um programa sensacional Porque cancelaram Duas cilvas Quando os astronautas foram ao espaço As crianças só preferiam brincar Com brinquedos espaciais Eu sei bem como é isso Mas era o meu próprio programa Olha só essas coisas Você não sabia? Ah, você é uma peça valiosa Ah, que é muito que o pessoal Vesse isso Caraca Olha a minha estátua gigante Olha Haha, o faroeste Legal Ah, que da hora Agora a gente vai para o museu Museu? O que é museu? Um museu A gente... Que museu? A gente vai Um museu A gente vai... Vai... Vai lá Lá se vender Um brinquedo ali Valiosas É, no Japão Japão Não, não Poupa Japão Não dá Como assim? Eu tenho que voltar para o... Para o meu dono Tem que voltar para o meu dono Andy De... De... Olha aqui Olha aqui Na minha bota O nome dele Ele ainda tem um dono Eita Não Não dá tempo Eu não posso ser igual A gente novo não vai dar O Jesse Jesse Eu não posso voltar para o escuro O que ela tem O que houve? Bom Nós ficamos por muito tempo Te esperando Ué Por mim O museu só 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 vai vender Se você está Ud Sem você Nós voltamos para caixas Para as nossas caixas É muito sério Não é justo Como você pode fazer isso com a gente? Olha Gente Esse é uma confusão danada Porque eu Eu estava na vida De usados Vendas de usados Por que você estava na venda de usados Se você tem dono? Olha Eu não devia estar lá Só estava ficando Sabe outro brinquedo Porque você Esse Esse Rasga não é O Andy de rasgou É Mas Não Não Foi Foi um acidente É Para esse Que a gente adora Mesmo Não é isso Não Tá legal E eu não vou para museu nenhum E eu não vou voltar Para aquela caixa Uau Está vindo Jesse Vai logo Jesse Olha para mim Eu prometo que você vai sair da caixa Vamos Vai logo Volta para os seus lugares Preciso voltar no lugar Vou ficar aqui Agora Sorria Agora Atração Principal Não 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 O braço Cadê ele? Olha o braço está aqui Não 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 rasgo O que eu vou fazer? Ah já sei Já sei Vou ligar Vou ligar aqui Vou ligar aqui Ai meu Deus do céu Eu já sei o que eu vou fazer Vou ligar Alô Atende o telefone Sou eu Alô É que eu preciso De um O que? O moleque rasgou aqui Eu preciso que você venha Ah tá bom Tá mas Mas tem que ser De manhã Mais rápido possível Ah saiu 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 Meu braço Eu não acredito Que saiu Meu braço Totalmente Ó deixa eu ver Ah só deu uma descosturada Dá pra consertar Se eu chamar Com sorte Com sorte Eu tô sem braço Será que você não bate Bem na cabeça? Grande coisa Deixa ele ir O precioso Andy Deve estar doido Pra brincar Com boneco Calbo e marmita Olha né Se você saiba Vai de lá Porque o brinquedo Não pode ir lá Para o mundo É perigoso Lá fora Vem gente É ninguém Ninguém olha pra mim Quando eu botar Minha rolha de fogo Muito bem homi Já é 1 a 5 até Agora só falta 19 O que é 19? Ah não Se perder descansar Porque os pés Estão me matando Vamos lá gente Por acaso O Woody desistiu Quando o Sid Me ama ruim E o foguete? Não 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 E ele desistiu Quando vocês Chegaram no caminhão Da mudança? Ah você tinha que lembrar Dessa Não Não desistiu Um amigo Precisa da gente E não vamos descansar Até que estar Salvo no quarto Andy Agora vamos lá Beleza Agora tem que sair daqui Ou não vai me ver Tá tudo bem Você vai prometer Que vai ficar Em silêncio Tá bom? Vai Tá Já peguei meu braço Agora tem que abrir isso aqui Viva o Woody O que? Oh Tem que entrar ligando A televisão É menos Uau Eu preciso voltar Preciso voltar Pelo lugar Vai 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 Vou voltar Pelo lugar Que droga Esse TV tá ligado De novo Que ligou esse TV Ah eu não sei Ah Esse bonequinho Campo Eu consegui finalmente Completar minha coleção De brinquedos Do Woody Ah Poiadinha Certeza que ligou A televisão Só pra não escapar Qual é o problema? Olha eu não descobri Não ajudar vocês De verdade Mas eu precisava Uma alma dessa O que? Você acha que Eu armei essa Ah tá Tá É A televisão Que ligou sozinha E o controle apareceu No salão Pumbástica Você tá me chamando De mentirosa Se a carapuça serve Ah é Repete aí Se a carapuça serve Então tá Cowboy Ah Toma O que achou disso? Ai Ai O que achou disso? Retire o que disse Retire o que disse Não Pense Só porque Eu vou te dar refresco Ah Jesse Wood Pare com isso Já Olha Não sei como Aquela televisão Ligou Mas brigar Por isso Não ajuda em nada Olha Se eu tivesse Com os dois braços Mas você não está O dia Então é melhor esperar Até de manhã Que aí O cara vai Você dar o seu braço E aí Eu vou embora Ah não 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 me leva Mal É que o End 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 Ele só fala Sobre isso É que o É que o É que o